Até o final deste ano, o IFPE ganhará o seu primeiro Centro de Pesquisa. Instalado no Campus Recife, o novo prédio oferecerá uma estrutura física e um ambiente multidisciplinar, capaz de elevar a pesquisa científica desenvolvida no Instituto a um outro patamar. Com uma área de 1.553 metros quadrados, o Centro de Pesquisa terá 10 laboratórios, 14 salas de pesquisa, uma sala de estudante, uma sala para pós-graduação, além de um auditório para eventos e uma área administrativa, tudo distribuído em dois pavimentos. A gente entende que esse Centro de Pesquisa traz exatamente a culminância de uma consolidação da pesquisa na instituição e tudo mais que a pesquisa traz. Ela impulsiona a pesquisa, a extensão, o ensino, a inovação, a pós-graduação. É um espaço que tem, além do mais, uma característica diferenciada em relação a outros centros de pesquisa, de outras instituições, que é um espaço multi-áreas. Então, aqui a gente tem laboratórios planejados para atender diferentes áreas do conhecimento, grupos de pesquisa de diferentes atuações. Hoje, o Campus Recife respira um outro patamar de visualização do que a pesquisa. Hoje, ela tem outros horizontes, outros precedentes. O espaço atenderá diretamente cerca de 20 grupos de pesquisa, vinculados ao Campus Recife de diferentes áreas do conhecimento, tais como ciências da computação, eletrônica, química, geossciências, ecologia, mecânica, microbiologia, radiologia, design e outros. Diretamente responsáveis por esse projeto, tem 15 pesquisadores do Instituto, e indiretamente vão ser atendidos mais de 90 pesquisadores que estão atrelados a esses grupos de pesquisa que essa equipe científica lidera, cada um dentro das suas áreas. As obras tiveram início em janeiro deste ano, e estão previstas para serem concluídas ainda no mês de dezembro. O projeto saiu do papel graças a um esforço coletivo que começou ainda em 2009, quando um grupo de pesquisadores, capitaneados pela Pró-Reitora de Pesquisa Pós-Graduação em Inovação, se reuniu para concorrer ao edital CT Infra, da FINEP. Os recursos ajudaram a financiar a elaboração dos projetos. No ano passado, uma articulação entre a Reitora do IFPE e a Direção-Geral do Campus Recife, junto ao Ministério da Educação, possibilitou a liberação de 4 milhões de reais para a execução das obras. Em relação ao centro de pesquisa, vai ter várias vantagens. Primeiro, o espaço para o centro de pesquisa. Você vai ter ali vários pesquisadores trabalhando em ambientes apropriados. Vai desafogar um pouco alguns setores onde vão entrar outros pesquisadores. Por quê? Não vai ter pesquisa somente no centro de pesquisa. Também vai ter pesquisa que continua nos departamentos. Então, a gente espera que o centro de pesquisa traga vantagens, tanto para o Campo Recife, tanto para o IFPE e para os nossos pesquisadores e estudantes. Terá um impacto muito grande na vida institucional, no sentido de que é um espaço físico dedicado a uma das nossas missões, a pesquisa científica e tecnológica. Ela é uma missão precípua, junto com o ensino, junto com a extensão, para que o Instituto Federal de Pernambuco possa, junto à sociedade, exercer o seu papel de democratização do conhecimento na perspectiva de geração de novos conhecimentos que a sociedade precise. É por isso que o Instituto Federal de Pernambuco deve ser сделado por 20 milímetros. O Instituto Federal de Pernambuco deve ser considerado um exercício de geração de poesia. De modo que o Instituto Federal de Pernambuco Um trabalho, de maneira simples, mas não deve ser considerado um trabalho, porque o Instituto Federal de Pernambuco deve ser considerado um trabalho. Obrigado.